ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Em período de isolamento, teve festa em sítio para comemorar o aniversário de um traficante. A polícia acabou com a farra e duas pessoas foram presas. Segundo a polícia, havia cerca de 90 pessoas na festa. Algumas conseguiram fugir por uma área de mata. Duas embarcações são flagradas, transportando passageiros da Marina do Davi à Praia da Lua. Mais de 40 pessoas foram trazidas de volta e um condutor encaminhado à delegacia. Com as visitas suspensas em hospitais por causa da Covid-19, pacientes do 28 de agosto podem ver e falar com os familiares, agora por meio de videochamada. Tendas são instaladas em frente a sete agências da Caixa Econômica em Manaus para a emissão de segunda via de RG. E você vai ver também, começa a terceira etapa da campanha de vacinação contra a gripe. A data foi prorrogada até 5 de junho. Eu sou Mariana Rocha e o Jornal em Tempo desta segunda-feira começa agora. Olá, boa noite. Embarcações são flagradas, transportando passageiros da Marina do Davi até a Praia da Lua. Uma pessoa foi detida. No interior do estado já são mais de 5 mil casos da Covid-19. Por esse motivo, o transporte para os municípios está suspenso. E essa suspensão não foi suficiente para evitar que algumas pessoas dessem aquele jeitinho de driblar a fiscalização sem se dar conta do perigo. A vigilância sanitária percebeu que viagens consideradas clandestinas partem de pontos afastados do centro de Manaus. Os passageiros viajam para os municípios de Monacapuru e Iranduba e negociam com o dono do barco para conseguirem viajar. Quando a gente toma conhecimento dessas embarcações, tem solicitado da Polícia Civil ou Militar que possam fazer a checagem do trânsito dessas embarcações quando elas passarem por lá, no sentido exatamente de inibir a entrada de pessoas que não estejam autorizadas. Sair de Manaus de barco só é permitido para quem tem autorização da Prefeitura. A viagem é liberada apenas para quem faz tratamento de saúde na capital e para trabalhadores dos serviços essenciais. Este controle deve ser feito pelos responsáveis da embarcação. É um modo de defesa deles, né? Então a gente só pode levar mesmo com autorização do município. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos flagrou neste fim de semana duas embarcações transportando passageiros da Marina do Davi para a Praia da Lua. Os barcos saíam de flutuantes. Mais de 40 pessoas foram levadas de volta para a Marina do Davi e um condutor foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia por desobedecer o decreto. A quantidade de pessoas na Manaus Moderna flagradas na noite deste domingo chocou muita gente. A aglomeração era para pegar encomendas vindas do interior. Até segunda ordem, o decreto municipal que suspende os serviços de transporte terrestre e fluvial de passageiros em âmbito interestadual e intermunicipal será mantido até esta quarta-feira 13. Se houver descumprimento, o dono da embarcação ou do veículo tem o transporte apreendido. Parintins está entre os 55 municípios com registro oficial da Covid-19 no interior do Amazonas. Nesta segunda-feira, o município chegou à marca de 417 casos confirmados com 33 óbitos, uma média de 15 novos casos por dia. Parintins é o reflexo de como o novo coronavírus avança desenfreadamente pelo interior do estado, mesmo adotando duras medidas restritivas, como o toque de recolher pela maioria dos municípios, o vírus segue avançando e infectando pessoas de todas as classes sociais. Um estudo feito pela Universidade Federal do Amazonas mostra que o interior do estado segue uma tendência mais acelerada de contaminação e mortes pela Covid-19 do que a capital. A projeção é de que, em aproximadamente 12 dias, o total de casos e mortes registrados no interior supere o de Manaus. Se não houver uma alteração na velocidade dessa propagação em Manaus ou no interior, em poucos dias, duas semanas, é possível que o número de casos total detectados, registrados no interior, supere o número total da capital. Mesmo equipados adequadamente para o combate ao vírus, o maior desafio dos municípios do interior é o fato de os mesmos não possuírem unidades de terapia intensiva para tratamento dos casos mais graves. O isolamento social ainda é a medida mais eficaz de combate ao coronavírus. E olha o problema não é só no interior, aqui na capital passa de 12 mil, na verdade em todo o Amazonas, o número de casos confirmados dessa doença. Vamos ao vivo com a repórter Bárbara Mitoso, que é quem traz os detalhes para a gente. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Mariana. Boa noite para você que acompanha o Jornal em Tempo. Olha só, Mariana, apesar do número ainda ser alto de casos confirmados da Covid-19, 12.919 casos, os casos de 24 horas, de ontem para hoje, diminuíram. Foram apenas 320. O número de óbitos também apresentou uma redução, foram 31 mortes em 24 horas, elevando para 1.035 o total de vítimas fatais dessa doença. Dos 12.919 casos confirmados no Amazonas, 5.655 são do interior do Estado. Agora, uma boa notícia, viu, Mariana? A Fundação de Vigilância em Saúde também divulgou o número de pessoas que se recuperaram, que já estão fora do período de transmissão dessa doença. Foram no total 6.685 pessoas que se recuperaram. E uma notícia bem interessante é que lá em Santo Antônio do Içá, no interior do Estado, um idoso de 94 anos se recuperou e pegou alta do hospital ao som de aplausos dos profissionais que cuidaram dele, inclusive. Uma outra notícia também é que mais de 50 entidades ligadas a profissionais, a Igreja Católica, e a organizações indígenas também lançaram uma carta manifesto pedindo lockdown, pedindo que tudo fique fechado para que não haja avanço dessa doença. Volto com você, Mariana. Obrigada, Bárbara. Apesar do número de casos, quanta notícia boa, né? Pessoas sendo aí recuperadas graças a Deus. Amanhã a gente volta novamente. E em período de isolamento, olha, teve festa em um sítio aqui em Manaus, isso para comemorar o aniversário de um traficante, é isso mesmo. Eles até fizeram várias postagens na internet, mas a polícia chegou ao local e acabou com essa farra. Duas pessoas foram presas. O vídeo gravado pelos próprios policiais mostra o momento da ação. A festa era em comemoração ao aniversário de um traficante que atua aqui na capital e acontecia no bairro do Tarumã, Zona Oeste. No local, a polícia prendeu duas pessoas e apreendeu quatro armas de fogo, drogas e três veículos que haviam sido roubados. Segundo a polícia, havia cerca de 90 pessoas na festa. Algumas conseguiram fugir por uma área de mata. Outras, além dos dois presos, foram trazidas aqui para a sede da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, onde tiveram a situação averiguada. Alguns dos criminosos conseguiram se embrenhar na mata, conseguiram êxito na fuga. Nós vamos agora intensificar as diligências para tentar capturar esses criminosos que, inclusive, já foram até identificados. Várias pessoas foram conduzidas na nossa delegacia para que a gente pudesse realizar a parte administrativa em relação à questão das tornozeleiras eletrônicas. E agora nós vamos finalizar os nossos procedimentos, sinalizar em relação à CEAP sobre a questão das tornozeleiras eletrônicas de alguns desses indivíduos, a fim de que façam os procedimentos administrativos cabíveis. E os que foram presos serão encaminhados ao CRT para ficar à disposição da Justiça. A seguir, tendas são instaladas em frente a agências da Caixa Econômica para a emissão da segunda via do RG. É já já. Tendas e banheiros químicos foram instalados em frente a sete agências da Caixa Econômica para oferecer serviços de emissão de segunda via de carteira de identidade. A meta é garantir um atendimento mais humanizado para quem passa horas em filas quilométricas em frente às agências da Caixa Econômica, criando aglomerações e perigo à saúde. Nas tendas vão ter servidores da Sejusque para orientar a retirada da segunda via do RG. Agora só vão poder agendar essa retirada as pessoas que já estão aprovadas para receber o auxílio emergencial. Esse atendimento é apenas para as pessoas que já estão com o protocolo da Caixa e que identifica naquele protocolo a necessidade de um documento. Não é realmente um serviço aberto. É apenas para nós garantirmos que quem foi atendido na Caixa Econômica não deixe de receber o benefício por falta de um documento de RG. Tomé veio nesta agência, que fica no bairro Cidade Nova, e já conseguiu até agendar a emissão da segunda via do RG. É muito bom para as pessoas se informarem direitinho e evitar tumulto, como ela meio falou. Em Manaus existem 26 agências da Caixa Econômica Federal. As tendas foram instaladas em sete, de maior fluxo de pessoas. Na Avenida Altais Mirim, bairro Jorge Teixeira, Avenida Brasil, bairro Compensa, Avenida Francisco Queiroz, no Conjunto Manoa, bairro Cidade Nova, Rua Flórida, também no bairro Cidade Nova, Agência do Shopping Grande Circular, no bairro São José, na Avenida Margarita, Nova Cidade, e Avenida Desembargador João Machado, no Alvorada. O atendimento começa a partir das oito horas da manhã, às duas da tarde, de segunda à sexta-feira. E olha essa situação. Uma criança nasceu morta na maternidade municipal Moura Tapajós, lá na Compensa, e o corpo desse bebê sumiu da maternidade. Samara Maciel. Exatamente, Mariana. E hoje pela manhã, o pai do bebê, Ronil do Leite, veio até a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, registrar um boletim de ocorrência. Em depoimento à polícia, o pai informou que o nascimento foi de sexta-noite para sábado. E que ainda no sábado de manhã, ele saiu da maternidade, foi até um cartório providenciar a certidão de óbito do bebê. E quando ele retornou à maternidade, uma assistente social chamou para lhe assinar a documentação para liberar o corpo do bebê. Mas o corpo não estava mais na maternidade. Imediatamente, todos começaram uma busca na unidade, mas ninguém encontrou. E alguém foi até o pai e disse que há a possibilidade do feto ter sido levado com outros fetos da maternidade. Mariana. Obrigada, Samara. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que existe a possibilidade de o feto ter sido levado por engano pela empresa que recolhe resíduos sólidos da unidade hospitalar. A CENSA informou ainda que vai abrir uma sindicância administrativa para apurar responsabilidades e também adotar as medidas cabíveis. E atenção, estudantes, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, começaram hoje. Tarcísio Leime é quem traz os detalhes. Exatamente, as inscrições começaram hoje e vão até o dia 22 de maio. A novidade este ano serão as provas digitais, que serão realizadas nos dias 22 e 29 de novembro. Para realizar a inscrição, é preciso entrar no site www.enem.inep.gov.br e fazer um cadastro com o CPF e o RG. A taxa de inscrição custa R$ 85 e deve ser paga até o dia 28 deste mês de maio. Porém, alunos que estejam cursando o terceiro ano do ensino médio ou sejam de família de baixa renda, terão a isenção do pagamento. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Tarcísio. E hoje começou a terceira etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Essa data foi prorrogada até o dia 5 de junho. Mesmo em meio à pandemia, a maioria das mães não deixou de vacinar os filhos. Eu sempre dei a vacina delas em dia, né? Então é assim, é muito difícil faltar. Ainda mais uma vacina importante, que é a da meningite, né? A terceira fase da vacinação contra a gripe está dividida em dois grupos. No primeiro, o público-alvo são crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas com deficiência, gestantes e mães no pós-parto até 45 dias, que podem se vacinar até o dia 15 de maio. O segundo grupo começa a ser vacinado no dia 18 de maio e segue até o dia 5 de junho. Nessas datas, a vacinação é voltada para professores e adultos de 55 a 59 anos de idade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, existe 58 unidades em atendimento. E em cada uma UBS, deve ter duas equipes trabalhando na vacinação. Uma para a imunização contra a influência e a outra equipe para a vacinação de rotina. O coronavírus está atacando, tem a dengue, a malária e tudo ataca. Eu acho muito importante as pessoas que trabalham para nos ajudar, né? Nesse momento tão difícil que o Brasil se encontra. Nesta semana, a vacina está programada de acordo com o mês de nascimento. Na segunda-feira, para quem nasceu em janeiro. Terça, fevereiro, março e abril. Quarta, junho e julho. Quinta, agosto e setembro. E na sexta-feira, para quem nasceu nos meses de outubro, novembro e dezembro. A seguir, projeto encaminhado pela Aleã de reabertura dos templos religiosos causa polêmica. É o que você vê depois do intervalo. A partir de hoje, é obrigatório o uso de máscaras para toda a população de Manaus nos estabelecimentos comerciais essenciais. Essa determinação da Prefeitura foi publicada no Diário Oficial do Município. A medida serve para colaboradores de empresas e clientes que usam serviços essenciais, como mercados e também nos transportes públicos e privados da cidade. É bom, não é ruim não. Se é para a gente, né? Eu já vivo doente, andando sem máscara e pronto. O uso obrigatório da máscara de proteção foi publicado no Diário Oficial do Município, por meio do decreto de número 4.822. A divisa e sença serão os órgãos responsáveis pela fiscalização do decreto em Manaus. O vírus passa por contato de uma pessoa para outra e pelo espirro, por exemplo. Por isso, é necessário proteger bem nariz, boca e também os olhos. O não cumprimento das recomendações pode ocasionar multas. Agora, o que eu vou começar a fazer é fechar o comércio que não devia estar funcionando. Vou caçar o avará de comerciantes que não estão sendo obedientes. Vou multar pesadamente. Na segunda vez, eu fecho o supermercado, o mercadinho, que não estiver, que permita alguém sem máscara lá dentro. Vou punir duramente empresas de ônibus que permitam pessoas sem máscara dentro do coletivo. Nós vamos ter multas individuais e multas coletivas. Nos terminais de ônibus, os avisos recomendando o uso das máscaras já existem. Os motoristas também orientam os passageiros. Mesmo com o decreto obrigando o uso de máscaras, o Alberto acha que a maioria das pessoas ainda não vai usar. Não tem mulher, não tem nem o fiscal fiscalizando. Aqui, terminar um aqui, não vejo ninguém fiscalizando, entendeu? Usa quem quer. A recomendação das autoridades é manter o isolamento social e sair somente se for necessário. E olha, depois da proposta de lei apresentada na semana passada na Assembleia Legislativa, que pretende reabrir igrejas nesse período de quarentena, o arcebispo de Manaus se pronunciou e disse que vai manter o isolamento social nas igrejas católicas. A medida aprovada na Aleã gera polêmica. O autor do projeto de lei, deputado João Luiz do PL, considera essencial o funcionamento das igrejas no Estado, mesmo neste período de isolamento social. Porque as igrejas já são mais do que essenciais ao longo da sua história. História essa que vem na restauração de vidas de pessoas. O arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Stein, não apoia a proposta e diz que vai manter suspensas as reuniões nas igrejas católicas. Eu já determinei por mais 30 dias, a partir do dia 23 do mês passado. Nós vamos executar e cumprir o que foi determinado. Em nota, o pastor-presidente das igrejas adventista na região noroeste, Sérgio Alain, disse que respeita as medidas adotadas pelo governo, mas como instituição decidiu permanecer com os templos fechados. Entre as regras previstas no projeto de lei, estão evitar aglomerações antes, durante e depois das reuniões, o uso de máscaras e o distanciamento de até três cadeiras de uma pessoa para outra. Além disso, não poderão entrar nas igrejas pessoas que fazem parte do grupo de risco ou que estejam com sintomas de gripe ou da Covid-19. O projeto foi aprovado no parlamento, mas ainda não entrou em vigor. A proposta segue para a sanção do governo. E olha, com as visitas suspensas nos hospitais por causa da Covid-19, pacientes lá do 28 de agosto agora podem ver e falar com os familiares por meio de videochamada. Além de matar a saudade, essa medida tem ajudado na recuperação dos internados. No olhar, saudade e esperança. Sérgio, tá bom? Te amo, tá? Te amo muito! Para evitar a disseminação da Covid-19, visitas a pacientes internados em hospitais da rede pública foram suspensas. Agora, o único contato que as famílias podem ter é assim, por meio de videochamada. Te amo! Te amo também! Eu gostei muito porque você fica aflita, né? Para saber como é que ele está. E como ele também está muito frágil, eu gostei muito. Foi muito boa essa ideia. Segundo a coordenadora do Serviço Social, essa interação com a família tem deixado os pacientes menos aflitos e ainda ajudado de forma significativa na recuperação de cada um deles. A gente tem relato da psicologia e do próprio médico, que depois que esse paciente consegue falar com a família, ele fica bem mais aceitável a tudo. Ao tratamento, a recuperação é mais rápida, é bem gratificante mesmo o resultado. Essa assistência acontece somente aqui no hospital 28 de agosto. E as videochamadas são realizadas todos os dias no período da manhã pela equipe de assistência social da unidade. E para a equipe técnica, essa interação, ela não ajuda somente na recuperação do paciente, mas também alivia a preocupação daqueles que possuem familiares internados na unidade. Podem ver como é que o paciente está. Às vezes até se admiram assim, né? Porque acham que o paciente está mais grave, o paciente está sentado, está conversando. E isso tem ajudado bastante, né? Tem sido bem gratificante ver a reação da família e dos pacientes. Do lado de fora, algumas pessoas dormem pelas dependências do hospital à procura de notícias dos familiares que estão internados. Alguns nunca ouviram falar dessa assistência. Não estou sabendo. Nunca ouviu falar sobre essa videochamada? Não. Ela só está com a irmã internada há quatro dias. Sem ter contato com ela, a preocupação toma conta. Mas agora, saber da possibilidade de ter contato com a irmã diz estar bem mais aliviado. Saudade, quero saber como é que está. E não podem visitar, né? Porque nesse momento está difícil mesmo estar trocando de paciente aí. Trocando de irmãos, parentes para fazer o acompanhamento. Então, acaba que a videochamada com certeza vai ajudar. Para agendar e realizar a ligação, é preciso ir até o Serviço Social do Hospital 28 de Agosto. A prioridade é para pacientes que não possuem celular ou que estão com dificuldades de comunicação. E nós encerramos essa edição com a imagem do seu Aderaldo, de 94 anos. Você vê aí, de Santo Antônio do Içaz, estava internado e saiu esse final de semana do hospital, aplaudido pelos profissionais de saúde, mais um vencedor da Covid-19. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Parabéns, galera.